É avião esse forró, curando a terra é saca meu irmão Oh, é saca desgraçada, que dor de cabeça Eu não tô bebendo nada, por favor me esqueça Oh, é saca desgraçada, hoje eu tô só o pó E quem quiser ir pra balada, por favor vá só Não quero beber, não quero fumar, não quero sair Quero descansar, para o som aí, hoje eu não vou não Pra você me tirar daqui, só se for pra curtir o avião Não quero beber, não quero fumar, não quero sair Quero descansar, para o som aí, hoje eu não vou não Pra você me tirar daqui, só se for pra curtir o avião Hoje é segunda-feira, meu amigo passa Eu tô de ressaca, eu tô de ressaca Hoje é segunda-feira, eu não quero traçar Se não tiver avião Desculpe aí, vou ficar em casa Hoje é segunda-feira, meu amigo passa Eu tô de ressaca, eu tô de ressaca Hoje é segunda-feira, eu não quero traçar Se não tiver avião Vou ficar em casa, não quero beber, não quero fumar, não quero sair Quero descansar, para o som aí, hoje eu não vou não Pra você me tirar daqui, só se for pra curtir o avião Não quero beber, não quero fumar, não quero sair Quero descansar, para o som aí, hoje eu não vou não Pra você me tirar daqui, só se for pra curtir o avião Ai, aviões do forró Curando a terra é saca, meu rei Ai, minha cabeça, Zé Beck Essa cara desgraçada, ficou de cabeça Eu não tô bebendo nada, por favor, me esqueça Essa cara desgraçada, hoje eu tô só o pó E quem quiser ir pra balada, por favor, vá só Eu não quero beber, não quero fumar, não quero sair, quero descansar Para o som aí, hoje eu não vou não Pra você me tirar daqui, só se for pra curtir o avião Hoje é segunda-feira, meu amigo passa Eu tô de ressaca, eu tô de ressaca Hoje é segunda-feira, eu não quero traçar Se não tiver avião Desculpe aí, vou ficar em casa Não quero beber, não quero fumar, não quero sair, quero descansar Para o som aí, hoje eu não vou não Pra você me tirar daqui, só se for pra curtir o avião Eu não quero beber, não quero fumar, não quero sair, quero descansar Para o som aí, hoje eu não vou não Pra você me tirar daqui, só se for pra curtir o avião Ei!